Música Muitas pessoas me procuram, muitos atletas, Vitor Belfort, atletas olímpicos, me procuram para ter um maior rendimento, uma maior performance nos esportes. E por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas de imprensa me procuram também para saber qual é o meu trabalho, elas acreditam que, por exemplo, como o Vitor Belfort, como que você trabalha o momento dele no ringue? Você trabalha o emocional dele, para ele se sentir mais confiante? Isso é uma grande besteira. O ringue, o jogo, só mostra, na verdade, o seu preparo anterior. Para que você possa ser um campeão de verdade, 80% do seu psicológico está direcionado no seu dia a dia, 20% no momento da performance. É necessário ter muita força de vontade, muita dedicação, muito plano, estratégias bem definidas e, mais do que isso, conseguir executar essas estratégias no dia a dia. E é isso que faz um campeão. Um campeão, ele é feito, não dentro do ringue, mas fora do ringue. Se você realmente, nesse bate-papo de coach, quer ampliar suas conquistas, suas realizações, entenda o seguinte, existe um esforço natural por todas as grandes conquistas. E quando você receber o troféu de qualquer conquista, pode ser uma promoção, pode ser um aumento do seu faturamento, pode ser um excelente relacionamento, entenda, por trás disso tudo, teve um grande esforço. E é por isso que eu quero parabenizar você, antecipadamente pelo seu esforço, e entender que qualquer resultado precisa de um esforço anterior. Até o nosso próximo momento. Viva! Intensamente! Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coach.